Vamos ao vivo novamente fazer contato com as nossas equipes. Vou chamar a Thaisa Nunes para conversar com a gente agora sobre um outro assunto. E aí vamos falar sobre IFRN, não é isso, Thaisa? Bom dia novamente para você. Tem encontro lá no IFRN acontecendo, né? Conta um pouquinho para a gente. Oi, Manu. Bom dia para você mais uma vez e para você de casa também. Pois é, uma semana de eventos no IFRN aqui em Mossoró, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Manu, é a incubadora tecnológica de Mossoró, está convidando todo mundo, está certo, para o primeiro evento Conecta, primeira semana de empreendedorismo e inovação do IFRN Mossoró. Daí, Manu, o evento começou ontem e segue até o dia 4 de agosto. Vai contar com palestras de inovação, marketing, vendas e finanças, talk show também, Manu, tá bom? Tá bom? Olha só, hoje, amanhã e no dia 4, serão focados para o concurso de ideias. Hoje vai ter oficina de canvas das 8 horas da manhã ao meio-dia e de pitch das 2 horas da tarde às 6 horas da noite para os participantes do concurso. Manu, no dia 3 também será o dia livre para os participantes do concurso de ideias desenvolverem suas apresentações de pitch. E no dia 4, às 6 horas da noite, haverá apresentação dos participantes. Tchau, tchau.